O primeiro site, pode colocar a primeira imagem por favor, é o site do Ministério da Justiça. Eu acho muito importante, volta pra mim rapidinho, sempre que você vai assistir um filme com crianças, você olhar a classificação indicativa do filme. Você tem essa liberdade de deixar seu filho assistir um filme que tem uma classificação indicativa maior. Isso é uma decisão dos pais, mas eu acredito que se tem ali aquela indicação, é importante a gente respeitar. Não adianta forçar a criança a um amadurecimento precoce e ela lidar com coisas que a cabecinha ainda não está preparada. Só que às vezes, assim, em um site tem censura 14 anos, classificação indicativa 16, outra 12. Os sites, eles dão essa variada em relação ao mesmo filme. E aí eu descobri o site do Ministério da Justiça, pode colocar, que você consegue consultar a classificação indicativa, não só de filme, está ali na primeira opção, consultar cinema, vídeo e TV, como também de jogos e entretenimentos. Dá pra consultar se isso é adequado pra idade do seu filho. Pode colocar a segunda página, a segunda imagem, por favor. Você clicando ali, você só digita o nome do filme, eu coloquei ali o abutre, pra exemplo, e coloca consultar, clica ali embaixo e vai dar ali a terceira imagem, que são essas informações. E aí a gente vê o abutre, todas as informações ali, e embaixo, classificação indicativa de 14 anos. A tela está meio distante aqui, pra eu ver, e bem pequena, mas a classificação indicativa desse filme é 14 anos. Então, qualquer filme, se você tiver dúvida, pra não ser pego, né? Você está ali com a criança e de repente começa uma cena mais caliente, ou sangue jorrando por todo lado, aí você tem que tapar o olho da criança, corre, corre, criança, pra evitar esse tipo de constrangimento. É interessante você fazer essa consulta prévia e eu indico o site do Ministério da Justiça, o endereço é portal.mj.gov.br barra classificação indicativa, ou é só jogar no site de busca, consultar classificação indicativa, que esse site do Ministério da Justiça aparece já nas primeiras opções.